Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Eu tô com a cara toda inchada, porque eu acordei tem pouco tempo. E gente, já começou a saga da mudança, né? Hoje vai começar a instalação dos ar-condicionado, o rapaz tá aqui. Pronto. Hoje o rapaz vai vir instalar os ar-condicionado, porque como o Pepe tá de férias, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo, por conta que... Eu tô querendo fazer a mudança antes dele voltar de férias, né? Ele vai voltar dia primeiro. Ah, então a gente já tá organizando tudo antes de trazer as coisas. Ainda tem algumas coisas que eu quero mexer na casa antes da gente mudar. Mas enfim, mais um recomeço com a saga da mudança, né? Enfim, aí eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo. Na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Então se vocês puderem deixar o like aí pra mim, vai ser um super incentivo, tá bom? E eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá e me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que lá eu consigo ter um tempo real com vocês, tá certo? Então é isso, meus amores. Vai começar, graças a Deus, vai começar a saga da mudança. Quero que vocês acompanhem tudo, quero compartilhar tudo com vocês, tá bom? E é isso, então vambora dar uma uma outra, vambora vencer mais um dia juntas, se Deus quiser. Olha só, gente, tá vendo? A gente trouxe o ar-condicionado e aí a gente tá botando lá pra dentro. E o tempo tá querendo chover, acredita, ó? O tempo tá fechando, querendo chover. Aí a gente... Eu vim de moto, mas o Dom, acredita. Aí o PP veio no carro porque não dava pra trazer a gente. Aí tá aqui. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ainda a gente não fez a faxina, né? A casa ainda tá toda suja. Mas em breve eu vou fazer. Eu quero fazer depois que mexendo, que tem que mexer pra mim. Meu Dom, ali. Pra mim não ter que fazer duas faxinas ou três, que nem eu fiz lá no apartamento, várias, né? Ó, ainda bem que já tem aqui um negocinho pra poder fazer a instalação. Aí tá aqui, ó, o ar-condicionado. Aí o rapaz vai começar a mexer, né? Aí eu vou compartilhando com vocês e tudo. Um ar-condicionado no quarto deles, eita, que chique. Aí o nosso também tá ali, ó. Pra poder instalar aqui também. Aí a gente vai ser instalado ali, ó. Tá vendo? Aquela parte ali que tem aquela tomada. E aí E aí A gente vai ser instalado ali, ó. E aí E aí E aí E aí A gente vai ser instalado ali, ó. E aí E aí E aí E aí Gente, agora vamos dar aqui uma pausa pra almoçar. Porque acabou que demorando mais do que eu imaginei. Aí eu pedi aqui um almoço. Ó Aí ele vem bem completo. Vem Duas poções de De baião. Eu pedi essa daqui separada de arroz, que o dono não gosta de baião. Aí vem frango, linguiça, carne, carne de porco. É bem completinho, sabe? Aí aqui também vem batata. Aí eu peguei refrigerante, água. E o Pepe também trouxe aqui prato, colher. Ó Copo Pra gente poder almoçar. E gente Depois do almoço a gente fica comendo. A gente fica só a lezeira. O rapaz que tá fazendo a instalação Ele deu uma saídinha Que foi buscar o outro rapaz que trabalha com ele. Enfim Aí o Pepe tá ali, ó Trocando Tá trocando os miolos Das copas, né? A gente tá trocando tudo Por conta de vários corretores Ficam com a chave, né? Tem cópia da chave, enfim Aí é mais seguro Trocar logo tudo. E aí, minha gente Agora chegou o pessoal Pra fazer Começar a fazer a instalação Da cerca elétrica Só que não vai ser finalizado hoje Eles vão chumbar, né? Botar as coisas tudinho Aí quando for amanhã Eles fazem a fiação, né? Pra poder começar a funcionar We're both getting out of line Now say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now How to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now E eu que imaginava Que ia sair daqui no máximo Meio-dia Olha só, gente Vai dar seis horas da noite E os rapazes ainda não terminou Tanto da cerca, né? Que hoje eles vão chumbar tudo E talvez amanhã ou segunda-feira já Faça fiação Tanto dos ar-condicionados Ainda não finalizou Mas já tá mais perto do que longe, né? E olha como é lindo A frente dessa casa, né, gente? Agora à noite E aqui tem ninho de passarinho Tem uns passarinhozinhos, ó De tudo já se chegando Pra poder dormir Corra mais linda Aí tá aqui, gente A frente dessa casa é perfeita Maravilhosa Essas leds aqui Aí quando finalizar lá Aí eu vou e mostro pra vocês Ó que lindo aquele passarinho ali Não dá pra vocês ver Ó, voando Um azul Ele tem um ninho aqui, ó Ó o ninho dele aqui, gente, ó Eu vou pra ali Pra ele poder ir pro ninho dele Bichinho Aí tá aqui, ó Poeira tão grande Tão grande E agora aqui uma pausa, gente Pra poder merendar, ó O bebê trouxe bolo Bolo mole, né? Que é bolo de leite E bolo fofo E refrigerante também Pra merendar A gente já chamou os rapazes Só que eles estão Eu disse que já já vem Aí eu já tô aqui merendando Porque eu tava azul de fome Gente, olha só Quase sete horas da noite já Acabou de finalizar Deixa eu mostrar pra vocês Aí eu tô com tanta dor de cabeça Ó, já botou todo Acho que eu já mostrei, né? Que já tinha botado todos Esses negócios aqui, ó Pra poder botar a cerca, né? Aí Esse negócio foi mais rápido O ar-condicionado demorou mais Mas olha só Como foi que ficou aqui A instalação aqui fora Tá vendo? Aí o Pepe depois vai botar Tipo um canozinho Pra não tá pingando aqui Porque era o único canto Que dá pra botar Aí Depois o Pepe vai resolver Esse negócio Pra não ficar pingando assim Na porta Aí desse lado Ficou assim também, ó Tá vendo? Como foi que ficou? Ó Tá vendo? E gente, gela, viu? Afemaria E do quarto dos meninos Que gela muito mesmo Por conta que é menor Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Como foi que ficou Tá vendo? Aí aqui no No caso do meu quarto Ficou assim Meus amores Já estamos em outro dia Vim aqui na casa E eu fui fazer a sobrancelha A gente Recupera a minha dignidade Fazer a sobrancelha E a unha do pé Aí Já estão terminando De finalizar a cerca Eu vou já mostrar pra vocês Mas ó Já botou aqui aquela Não tava dando mal Um pouco da qualidade Mas já tá finalizando a cerca O rapaz que vai vir fazer O rebaixamento do teto Também já tá aqui Já fez orçamento Deve deixar o material Eles deram 10 dias Pra poder entregar E O rapaz do box Também veio Foi quando Acho que a última vez Que eu gravei pra vocês Foi sábado Hoje é segunda-feira Aí o rapaz do box Não tinha dado pra ele Vim no sábado Mas aí ele veio hoje Já fez também Tirou as medidas Já fez orçamento Enfim gente Vai vir muito vídeo top Pra vocês Vai vir muita mudança Se Deus quiser Vou dar uma organizada De umas coisas Antes de fazer a mudança mesmo Eu tinha falado pra vocês Que a gente queria mudar Antes de voltar Das férias De volta do dia primeiro Só que aí não vai dar tempo Gente Não vai dar tempo Mas é melhor A gente mudar Depois que ele começar A trabalhar né Do que mudar antes E ficar naquela bagunça Naquela poeira Eu quero me organizar Aqui primeiro Finalizar O que é mais Trabalhoso né Que vai sujar mais Pra depois fazer a mudança né Mas vai dar certo Enfim Aí eu vou atualizando vocês Ao decorrer do vídeo Mas agora deixa eu mostrar Pra vocês Como é que tá ficando aqui A questão da cerca Olha só gente Acabei de assinar Aqui o contrato Do rapaz Que vai fazer o gesso né Que vai rebaixar o teto Ó Acabei de assinar Aí é o M. Felipe Gesso Ele tem o Instagram A gente super indica Eu tava olhando O trabalho dele Várias pessoas assim Já fez com ele né Então já vem assim De recomendação né Aí eu vou deixar aqui Pra vocês Ir lá seguir ele E vocês vão ver No decorrer dos vídeos né O trabalho dele também Não tem como vocês ver Assim o passo a passo Tudo certinho Mas enfim Tá aqui o Instagram dele ó Aí agora eu vou mostrar Pra vocês né Como é que tá A questão da cerca Olha só gente A cerca tá desse jeito Então já botaram aqui O Afiação né Tudo certinho Aí o rapaz também Vai botar o Como é amor o nome? O sensor? É no portão? Como que? Já botou o sensor no portão Porque aí quando liga a cerca Caso a pessoa quiser abrir O portão O portão alarma Sabe? Aí tá ali ó O sensor tudo certinho Olha só gente Bem top E aqui é cheio de passarinzinho Tu viu Pepe? Pepe aqui tem um ninho Daquele passarinho azul Um azulão Ah Pepe também Hoje pediu pro rapaz Vim com a caçamba Não foi? Caçamba não Tratou É botar aqui na frente também Mas aí depois ele vai ajeitar Pra ficar melhor Pra não ficar tão feio assim né Ele vai Ele vai E aí de acordo com o carro O carro vinha Pra cá Passando né E vai rebaixando Mas pois é gente Tá aqui Deixa eu mostrar ali A parte de trás também Ai gente Eu tô ansiosa Pra quando for Ajeitar o teto Que vai ficar lindo 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 Ó Aí ele tava falando Ele tava dando a ideia Que acha melhor tirar Essa luminária daqui E botar na cozinha Porque aqui Vai ter uma sancra Que ele fala né Uma sancra Aí nessa parede aqui Vai ter um ripado também Que ele vai fazer o ripado Vai ficar top gente Vocês vão ver No decorrer dos vídeos Vocês vão acompanhando Aqui os rapazes também Já tá finalizando ali A parte da seca Ó Tá top Vai ficar top né Pepe? Ai ansiedade Tô ansiosa Tô ansiosa demais Ai não vejo a hora de estar aqui Eu imaginando que antes do dia primeiro A gente ia mudar Mas aí tudo é no tempo de Deus Tudo é no tempo de Deus Eu não vou com muita pressa Eu quero mudar Quando tiver tudo ok Pra gente não ficar aqui na poeira Né Aí vai dar certo Tá vendo Tá tudo Tudo bonitinho Aí aqui também Eu vou pedir pra Pepe E depois plantar Aquela planta né Pepe Que fica toda bem quadradinha Que a gente tem que podar Tu sabe qual é né Que fica mais bonitinho Ele vai ter que Numa floricultura Pra poder comprar Aí vai ficar lindo Tem que botar a coisa também Por conta das formigas E aqui ó É um pé de abacaxi Que eu não sabia E olha os abacaxizinhos ali ó Tá vendo É lindo Tão bonitinho esse bichinho Aí esses daqui Ele vai arrancar Que já foi morrer Não foi Pepe Esses assim que tá seco Ó só Ele tá estando gente O portão ó Vamos ver aqui Tá acertando a chave não Pepe Aí tem um alarmezinho ó Cadê Ó Top E outra coisa Antes que eu esqueça Sabe minha gente Como eu falei pra vocês O rapaz do box Já fez o orçamento Já fechei com ele Ele vai vir fazer Instalação daqui pra sexta-feira Se Deus quiser Aí vai ser o box Até o teto Do jeito que eu sonhava Sabe Deixa eu acender aqui a luz Gente Se der Eu vou deixar aqui Uma fotinha pra vocês Que eu peguei como inspiração É lindo 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 mesmo Aí o detalhe do box Eu não vou querer branco Que nem é no apartamento Eu vou querer preto Sabe Que acho que vai ficar mais bonito Aí também já Fiz o orçamento do espelho Rapaz que vai botar o box Também vai botar o espelho Aí vai ser daquele espelho Que também vai até o teto Aí o rebaixamento Que eu fechei né Com o rapaz Também vai fazer Rebaixamento Rebaixamento não Vai vir um detalhe de gesso Assim no banheiro Vocês vão ver depois Como é que vai ficar Vai ficar lindo gente Lindo mesmo Vai ficar show Esse banheiro Esse banheiro é um luxo né Ele é muito lindo Esse banheiro Aí depois que estiver Tudo prontinho Que estiver decorado Né Vai ficar ainda mais lindo Aí depois eu quero botar Um Um negociozinho aqui Sabe Um Como é que fala gente Aquela luminária né Que é pendurada Que é pendurada Não sei nem o nome gente Não sei se as cores não Eu sei que é bonito né Depois eu vou ver se eu compro No Mercado Livre ou então Na Shopee Pra botar aqui Pra ficar um banheiro assim Bem Chiqueremo E no banheiro daqui também Viu Vai ser nos dois banheiros Os boxes Só que esse aqui vai ser diferente O box desse banheiro aqui É em L Ele saiu até um pouco mais caro Por conta que ele é diferente Aí o espelho também aqui né Dessa vez vai ter espelho Gente Que no apartamento Nunca que eu comprei o espelho Aí esse eu já fiz logo Orçamento com o espelho Acabamos de chegar aqui No apartamento Minha gente E comprei logo Merenda também Para as crianças né Ai E o que que eu ia dizer Para vocês Vou encerrar o vídeo Por aqui Para poder ver Se eu consigo liberar Esse vídeo Hoje mesmo Para vocês Mesmo que os vídeos Saia um pouco mais curto né Mas tanto que eu tenho Mais frequência Para poder estar atualizando Vocês de tudo Tá bom Então eu vou encerrar O vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Olha o meu estado Meu cabelo gente Parece nas antenas Mas eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Gravei tudo com muito amor E carinho para vocês E é isso meus amores Se gostou já deixa bastante like Se não se inscreveu Se inscreve Tá bom Cadê a sorte Próximo E é isso Um super beijo A minha unha A dignidade do pé E da sobrancelha Tá ok Mas amor Como é que tá Mas aí eu vou fazer Manutenção esses dias Acho que amanhã Mas é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Fui